Você não vai morrer nesse deserto Que está passando Deus está lhe ensinando Ele está cuidando Cada lágrima que derramou Vai valer a pena Deus vai entrar em cena E vai lutar por você Deus vai com você no deserto Como foi com o magar E já tem água preparada Pra sua sede matar Ele é fonte de água viva Que nunca cessa Deus vai caminhar com você Como fez com Israel De dia era nuvem De noite fogo do céu Ele é maná que vem do alto E mata a fome Deus tem milagre pra você Providência pra você Ele é força que faz você vencer Deus tem resposta pra você Depois do seu deserto Depois do seu deserto A terra prometida Espera por você Espera por você Deus vai com você no deserto Como foi com o agar E já tem água preparada Pra sua sede matar Ele é fonte de água viva Que nunca cessa Deus vai caminhar com você Como fez com Israel De dia era nuvem De noite fogo do céu Ele é maná que vem do alto E mata a fome Deus tem milagre pra você Providência pra você Ele é força que faz você vencer Deus tem resposta pra você Depois do seu deserto A terra prometida Espera por você Espera por você A terra prometida Espera por você Depois da luta Você vai glorificar a Deus Depois da luta Você vai dizer que aprendeu A ser valente Ser diferente Pois quem entra no deserto Sai de lá mais crente Depois da luta Você vai ser mais fiel a Deus Depois da luta Tome posse do que é seu Vai valer a pena Depois desse deserto O resultado é Experiência 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 Depois da luta Você vai ser mais fiel a Deus Você vai ser mais fiel a Deus Como imposto O que é seu Vai valer a pena Depois desse deserto Depois desse deserto O resultado é Experiência Experiência Problema Se a partir